Bom dia, meninas, bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Que Deus leve muita luz, muita paz, muita sabedoria para todos vocês, em nome de Jesus. Porque a gente tendo fé em Deus, Deus no coração, tudo vai bem. Olha a minha Potinara Burana, linda, né, gente? Muito linda. Folhas maravilhosas, lindas, 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 lindas. Olha quantas folhas lindas. Mas olha o presente que ela me deu, olha só que coisa mais maravilhosa dessa vida. Ela me deu três flores. Mas olha a proporção dessa grandeza de cor, gente. Olha que coisa mais linda. Esse amarelo com esse vermelho. Ó. Lembra bastante a Catleia. Eu acredito que ela é da família da Catleia, ó. Tem três pétalas e três pétalas. Ó. Esse amarelo com esse vermelho, ó. Tá toda molhadinha. Hoje era dia de eu dar banho, mas eu não dei banho não, gente. Porque aqui em São Paulo tá chovendo muito, né? Então eu não dei banho por isto. Olha que riqueza. De detalhe. Então, ó. Ela saiu uma haste e três flores. Bela. Muito bela. Muito bela. Ontem eu olhei aqui, ó. Tinha um bichinho lá dentro. É que eles ficam sugando a seiva. Aí já viu, né? Isso é bom, né? Isso é muito bom. Então, gente, ó. Ela deu só este bulbo aqui. Mas, eu acho que ela tá precisando de ser trocada. Por que que eu falo isto? Porque se não, ela teria saído outro bulbo aqui. Aqui. Ó. A raiz quando começa a sair pra fora aqui, resseca. Quer dizer que tá na hora de tirar do vaso. Se ela sai e tá verdinha, tá ótimo. Mas essa aqui não tá, ó. Ela tá seca, ó. Ó. Tá vendo? Então, assim que terminar essa floração aqui, aí eu vou tirar ela daqui, hein? E vou cuidar de plantar ela em outro lugar. Mas olha só. Gente, parece plástico, ó. Tá linda. Linda, linda, linda. Minha princesa. Muito bela. Muito maravilhosa. Olha aqui, primor. Nossa. As pessoas passam, olha. Fica assim, deslumbrada. Com a cor, né, gente? Com a cor. Ano passado, acho que ela deu oito. Oito. Aí, esse ano, como ela tá, assim, bem cheia, gente. Porque, olha só. Ela tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ela tem dez caule. Esse aqui poderia ter me dado flor. Não deu. Eu não sei se ela tá com substrato já fraco, vencido, né? Pode ser. Porque ela tá simplesmente maravilhosa. Olha isso. Que cor mais linda. As folhas verdíssimas. Ó. Verdíssimas. Tomou chuva a noite inteira. Aí, hoje, ela não tomou banho. Porque toda... Uma vez na semana, eu dou banho nas minhas. De enfiar debaixo da torneira. Ó. Coisa mais linda. Gente, e o perfume dela? Ó. Faz assim, ó. Mas vem um perfume, uma fragança, Jesus Cristo. Que perfume maravilhoso, gente. Ó. Nossa, maravilhoso. 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 Gente, perdão. Meu cachorro, assim. A gente começa a conversar, ele começa a chorar. Ele quer vir aonde a gente tá. Tá? Então, ele tá achando que eu tô conversando com meu marido. Que ele, assim, ele me desgruda. Sabe? Eu acho que ele tá achando que eu tô conversando com meu marido. Então, gente, ó. É isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? Fica com Deus. Fica em paz. Que Deus abençoe, levando muita luz, muita paz, muita sabedoria. Que a paz de Deus esteja sempre com vocês, ó. Essa beleza aqui, ó. Coisa de Deus mesmo. Gente, beijo muito grande. Fica com Deus. Fica em paz. E até meu próximo vídeo. Se Deus quiser. E ele quer. Beijo.